Olá, que bom que você veio aqui hoje, muito obrigada, eu quero agradecer aos 3 mil e poucos inscritos do meu canal, obrigada a você que deixa o seu like, o seu comentário, isso me ajuda bastante, tá bom, obrigada, bom, hoje eu vou fazer deb no seu rosto, até você dormir, tá bom, com alguns sons de boca, então vamos lá. Ok, então vamos lá. pegando pegando tuk 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 Olha o trem Eu acho que eu vou tirar Um desses daqui E fazer com a minha unha Ela tá grande, olha Ou é melhor com esse Ah, mas eu vou contar isso aqui Olha o que me a convertido Toque, toque Toque, toque, toque Toque Toque, toque, toque Toque, toque Toque, toque Toque, toque toki 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 toki, 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 toki toki, 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 toki Vou fazer com os meus dedos, tá bom? toki, 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 toki as minhas unhas estão compridas não o suficiente mas dá pra fazer toki, 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 toki toki, toki, toki Tchau. Tobi, tobi 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 Tobi, Tobi Tobi, Tobi Tobi, Tobi 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 Tocque, tocque, tocque Tocque, tocque O que que é melhor? Com clipes Com clipes e arulho de boca Tocque, tocque, tocque Tocque, tocque, tocque Tocque, tocque Tocque, tocque Tocque, tocque 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 Bom, eu vou pegar essa luz aqui, vamos ver o que vocês acham. ei... para mostrar algumas fraquezas eu vou pegar essa luz e se meimar, mas estão me tudo bem? Para terminar agora, o que a gente vai fazer, que é toque na tela. Tic-lac, 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 tic-lac. Tic-lac, tic-lac, tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-t bom pessoal, esse foi o vídeo espero que vocês tenham conseguido relaxar pelo menos um pouquinho com um toque no rosto eu gosto bastante então, até a próxima beijos, 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 beijos beijos, 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 beijos